Vamos hoje trabalhar aqui os vetores e vamos passar por alguns temas, como, por exemplo, a norma de um vetor. Vamos ver também como é que sabemos se os vetores são ou não colineares e vamos fazer um exercício um bocadinho mais difícil no final. Não esquecer de subscrever, uma vez que cada subscritor novo irá dar origem a um novo vídeo, é o meu compromisso. E, sem perder mais tempo, vamos começar e vamos à linha A. Temos aqui dois vetores, o vetor U e o vetor V e, na primeira pergunta, pedem-nos a norma do vetor U e a norma do vetor V. Bom, as fórmulas eu coloquei aqui tudo do lado direito, têm aqui, a partir de um vetor com as suas coordenadas, temos a fórmula da norma, têm de saber de cor. Mais, depois vamos falar nos colineares, já lá vamos, então vamos já arrancar com a linha A. Portanto, a norma do vetor U, aplicando a fórmula, é bastante simples. Vamos fazer a raiz quadrada de, e agora a primeira coordenada ao quadrado, atenção aqui, porque temos uma coordenada negativa, não é? Vamos colocar entre parênteses e vamos somar a outra coordenada ao quadrado, portanto é só isto, nada de especial. Temos então raiz de 9 mais 16, ou seja, raiz de 25 que é 5. Então, uma já está, vamos à norma de V e é a mesma ideia, portanto aplicar a mesma fórmula, a raiz quadrada de, e agora cada uma das coordenadas ao quadrado, 6 ao quadrado, mais o menos 8 ao quadrado. Temos então 36 mais 64, ou seja, temos raiz de 100 que será 10. Ok, portanto normas, bastante simples, é só conhecer a fórmula e aplicar. Agora, na linha B pedem-nos para verificar que os vetores U e V são colineares. Bom, aqui temos duas hipóteses, vocês podem trabalhar com a definição de vetores colineares, que é esta primeira que eu tenho aqui, que diz o seguinte, os vetores são colineares desde que exista um K, tal que U será igual a K vezes o V. Poderíamos escrever ao contrário, V igual a K vezes U. Bom, vamos usar esta primeiro e vamos deixar a outra para depois. Então, de acordo com esta primeira definição, o que é que nós teremos que fazer? Que garantir que existe este K. Ora, substituindo as coordenadas de cada um dos vetores, ficamos com menos 3, 4, igual a K vezes o V, que é 6 menos 8. Bom, vamos distribuir o K e, portanto, ficamos com 6K menos 8K. E agora temos uma igualdade entre estes pares ordenados e, portanto, faz sentido igualarmos cada uma das coordenadas, ou seja, menos 3 a 6K e depois o 4 a menos 8K. Bom, agora é só isolar o K em cada uma das equações, ficamos com K igual a menos 3 a dividir por 6, portanto, ficamos com menos 1 meio e, em baixo, K igual a 4 a dividir por menos 8, também menos 1 meio. Ora, então, o que é que nós estamos a concluir? Deu o mesmo valor de K, portanto, existe um K, tal que um dos vetores é igual a K vezes o outro. Vamos descrever isso, significa o quê? Que o vetor U pode ser escrito como menos 1 meio do vetor V. E se olharem para os valores que aqui temos, realmente faz sentido. Esta primeira coordenada é metade e o simétrico da primeira coordenada do outro vetor e o 4 a mesma ideia. Bom, então temos a primeira estratégia para provar que os vetores são colineares. Há uma segunda, agora atenção, porque nem sempre funciona esta estratégia. É preciso que não haja aqui coordenadas 0 num dos vetores, porque senão teremos uma divisão por 0. Vamos aplicar exatamente a mesma situação, vamos só criar aqui mais espaço. E o que é que vamos fazer? Vamos aplicar o que está aqui na fórmula, ou seja, vamos dividir as coordenadas de um vetor pelas coordenadas do outro. Para isso, vamos fazer então U de 1 a dividir por V de 1 e U de 2 a dividir por V de 2, que neste caso nos vai dar o quê? U de 1 que é menos 3, V de 1, 6. U de 2 que é 4 e U de 2 que é menos 8. E portanto, o que é que nós vemos aqui? De um lado temos menos 1,5 e do outro também. Portanto, deu algo verdadeiro, conclui-se que os vetores são colineares. Pronto, o primeiro método, a primeira estratégia é mais geral, portanto, eu normalmente aconselho este primeiro. O outro funciona desde que não se verifique isto, ou seja, desde que não haja ali coordenadas nulas. Bom, vamos avançar. Agora, um bocadinho mais difícil, o C. Vamos determinar um vetor que é colinear com o outro, mas que tem uma norma específica. Neste caso, a norma tem de ser 10. Vamos partir da ideia de vetores colineares. Portanto, vamos à procura de um vetor W, que sendo colinear com U, vai obter então aquela relação que é K vezes o vetor U. Substituímos as coordenadas. E temos menos 3,4, ou seja, que o W será menos 3K, distribuindo agora aqui o K, e 4 vezes K, a representar a segunda coordenada. Bom, o que nós temos aqui, isto é para um K qualquer pertencente a R, na realidade são infinitos vetores, não é apenas um vetor. Para cada K que se colocasse aqui, o que ia acontecer aqui ia nos dar um vetor. Esses vetores serão colineares, mas podem ter sentidos até diferentes, têm sempre a mesma direção, podem ter ou não normas diferentes. Portanto, nós agora vamos à procura, em particular, de um, e já vamos ver se será só um, que tenha norma 10. Ok? Bom, então, para isso, vamos obrigar, entre aspas, a que a norma seja 10. Vamos dizer, a norma deste vetor terá de ser 10. Ok? Vamos fazer isso. Como é que calculamos a norma? Temos aqui já a fórmula. Vamos fazer a raiz quadrada da primeira coordenada, que neste caso não é um número, mas sim uma expressão com K. Vamos colocar aqui a expressão respectiva, menos 3K ao quadrado, mais 4K ao quadrado. Tudo isto terá de dar 10. Vamos desenvolver. Temos aqui uma raiz quadrada. Portanto, como é que nos vamos livrar, entre aspas, desta raiz? Vamos elevar os dois membros ao quadrado. Portanto, vai ficar este primeiro membro, ao elevar ao quadrado, vai fazer desaparecer a raiz, e ficamos só com o menos 3K ao quadrado, mais 4K ao quadrado, e o segundo membro, elevando ao quadrado, fica 100. Bom, vamos desenvolver esta equação. O menos 3K ao quadrado, que fica 9K ao quadrado, cuidado com os sinais, mais 16K ao quadrado, é igual a 100. Ok? Está quase. 9 com 16, vamos ficar com 25K ao quadrado, igual a 100, e, finalmente, K ao quadrado, igual a 100 sobre 25, ou seja, 4. Bom, é uma equação quadrática, temos, muito cuidado, duas soluções, e não apenas uma, não é só K igual a 2. Vamos tirar as raízes, e ficamos com mais ou menos raiz quadrada de 4, ou seja, 2, e temos duas soluções. Ora, porquê duas soluções? Vamos tentar perceber aqui, se nós imaginarmos um vetor, que eu vou representar aqui desta forma, seria o vetor U, fomos à procura de um vetor que teria de ser colinear com este, portanto, será paralelo, mas tem que ter uma norma, em particular, neste caso, uma norma de 10. Ora, porquê é que estamos a obter dois vetores? Ou melhor, dois valores de K, que necessariamente vão conduzir a dois vetores? O que acontece é o seguinte, estamos a obter uma solução, um vetor, que é colinear com o U, mas com uma norma de 10, e o mesmo sentido que o U, seria este vetor aqui, por exemplo, e teremos o seu simétrico. Portanto, existem dois vetores, vamos chamar 1 e 2, que são colineares com o U, que, portanto, têm a mesma direção, têm a norma que é pedida, que é 10, e cada um tem um sentido diferente, portanto, vamos ter que, se não houver qualquer indicação em contrário, temos de apresentar as duas soluções. Vamos fazer isso, para tal, vamos substituir agora o valor, os valores de K, portanto, para K igual a 2, por exemplo, vamos obter o valor, o valor não, o vetor W, menos 3 vezes 2, 4 vezes 2, portanto, o que eu estou a fazer aqui é, na expressão do W, que tínhamos inicialmente, substituir o K pelo valor escolhido, neste caso, estou a usar o 2, e portanto, temos um primeiro vetor, vamos chamar W1, de coordenadas, menos 6, 8, então, esta é uma das soluções, para K igual a menos 2, vamos obter outro vetor, W2, que será então, menos 3, agora a expressão está ali, menos 3 vezes menos 2, vamos já colocar aqui, se calhar, a resposta, portanto, menos 3 vezes menos 2, que será 6, e 4 vezes menos 2, que dará menos 8, ok? Portanto, isto, era só fazer aqui as contas, menos 3, vezes menos 2, e este, seria o 4 vezes menos 2, pronto, como nós vemos aqui, estes vetores são simétricos, não é? Nós vemos ali as coordenadas, coordenadas X, são simétricas, coordenadas Y também, portanto, cá está, não havendo nenhuma indicação em contrário, às vezes, há perguntas que dizem, queremos um vetor, que tenha o mesmo sentido, que aquele vetor de partida, mas não havendo nenhuma indicação em contrário, ficamos com as duas soluções, ok? E pronto, está feito, espero que tenha ajudado, e agora é praticar, praticar, e praticar. tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.